Vem na ilha, marizinha Onda vem, onda vai, é a vida Dona Azul, manda verde no quintal Pela noite fantasia Sai da ilha e eu furia Se levanta outro rio Quase a luta que passou a maniar Da canonha pra mariar As almas femininas, por volta das seis As sete galinas, que agora são dez Sombrou a Maria, não chegou a vez O pedido que ela fez São nossas coisas Coisas nossas Oh coisas Oh coisas são Oh coisas, oh coisas Oh coisas, oh coisas Onda vai, é a vida Onda Azul, manda verde no quintal Pela noite fantasia Sai da ilha e eu furia Se levanta outro rio Quase a luta que passou a maniar Da canonha, da canonha pra mariar As almas femininas, por volta das seis As sete galinas, que agora são dez Sobrou a Maria, não chegou a vez O pedido que ela fez São nossas coisas Coisas nossas Coisas nossas Oh coisas, oh coisas São nossas coisas Coisas nossas Oh coisas, oh coisas Chinelo quente, pés descalços Bom dia Dança sua Mulher de engolça no asfalto Aperta o chão Aperta o chão No abraço ao e São nossas Coisas Coisas nossas Oh coisas, oh coisas São nossas Coisas Coisas nossas Oh coisas, oh coisas O candongueiro maluco A tia que é peiticeira A busca daquela vizinha Que enriqueceu Por bobeira Depois ele diga o stop O cota Bebeu e apagou A dama A carta agachou No cota Que molentou O empresário Que rochou A venda Entrou em queda A ladra Que é assumida A mulher Que trocou O marido O filho Que fez Lá fora A outra Que agora É senhora A surra Que deu No cota São nossas Coisas 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 Chinelo Quente Pés De escravo Suspondear Cansaço Mulher Genosa No asfalto Aperta o chão No abraço Auê Toda gente São Nossas Coisas Coisas A tia Que é feiticeira A cusca Daquela Vizinha Que enriqueceu Por pouqueira Depois eu lhe digo Stop O cota Bebeu e apagou A dama A carta agachou No cota Que molentou O empresário Que rochou A venda Entrou em queda A ladra Que é assumida A mulher Que troca O marido O filho Que fez Lá fora A outra Que agora É senhora A surra Que deu No cota São Nossas Coisas Coisas Nossas Oh Coisas Oh Coisas São Nossas Coisas Coisas Nossas Oh Coisas Oh Coisas Obrigado Meus amigos